Rapaz, vocês têm que começar a se acostumar com essa sociedade que está hoje em dia, a sociedade que não aceita você dar sua opinião, que quando encontraria a opinião delas, elas vão pra cima, vão te agredir, quando tu tem um posicionamento da tua religião, vão pra cima de tudo, da tua sexualidade. Então nós estamos vivendo uma geração do mimimi, onde uma pessoa te manda uma mensagem, se tu não responder imediatamente, ela já te liga, te liga, te liga, enquanto tu não atender. É uma sociedade que está sofrendo de ansiedade, não tem paciência de esperar nada, então tem que acostumar-se a comer com essas pessoas. Então eu sempre digo pras pessoas, cara, comece a dizer pro teu filho não, porque ele vai se acostumando com os não da vida, porque todo mundo acha que, ah, meu filho não, ele tem que passar pelo vale pra poder dar valor nas coisas boas. Então hoje o que mais tem é pessoas que você não pode dizer o não, e quando você diz o não, ave maria. Misericórdia. Então o pessoal hoje em dia me fica complicado, mas cada dia que passa a sociedade está ficando complicada. E aí